Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha estamos aqui na nossa conta começa 08 tá se passou com os dias desde o último vídeo tá porque é sábado sábado foi sábado não foi domingo e segunda eu não pude domingo já não gravo né mas acabou que eu tive que fazer uma paradinha que durou domingo e segunda e eu não gravei só deixei vídeos prontos então acabou que passou uns dias aí e vamos aqui ó já pegamos aqui galera nossa mochila militar muito top vamos pegar a máscara ali né e agora galera com a mochila militar mochila militar né isso aí já muda um pouquinho de figura né deixa eu pegar esses dois estranhos aqui e a mochila militar né deixa eu só ver aqui parte da temporada 12 ok né então agora finalmente a gente tem mais espaço espaço para estar farmando e isso ajuda demais tá isso aqui vai dar uma diferenciada aí na nossa a nossa farmada ó a horda zumbi já passou aqui destruindo as paradinhas né deixa eu pegar a parede isso deixa eu pegar a parede aqui né as bancadas ali estão tem que farmar itens ali para abastecer elas então eu nem vou mexer com elas aqui ó eu só peguei esses tremzinho aqui deixa eu tacar aqui e você aqui e você aqui que a gente vai fazer galera vamos equipar a mochila né por enquanto eu deixo essa mochila aqui eu vou usar essa vou usar essa roupa aqui ó tá que ela já tá aí velhinha aí tudo mais eu vou pegar você né e vou só na verdade não é para comer beber água era para fazer isso aqui ó eu juro que eu vou comer aquele ele achando que era água o Deus vamos aqui ó eu já ele bebo uma água tomo banho para tirar o fedor ele tá pedindo para me montar a moto ir lá na casa uma talfa mas não vai ser aqui agora não tá ó já vamos aqui ó e o que que eu vou fazer vamos pegar aqui qual arma que a gente vai pegar galera deixa eu ver como que tá minhas armas aqui ó acho que eu vou com cutelo eu vou com cutelo ó cutelo tá de boa então vamos assim ó e aqui galera a gente vai para predera é é predera amarela depois eu vou lá na floresta amarela para ver como que fica belezinha agora eu posso guardar 10 5 slot a mais né então aquela farmada que eu tava fazendo que eu deixava coisas para trás agora eu trago um pouco mais agora fica um pouco melhor aí eu posso começar a farmar na floresta amarela ali para ver se eu já consigo trazer tudo que não adianta vou formar no lugar maior que vou ter mais gastar mais tempo gastar mais itens e não conseguir trazer tudo né não adianta mas aqui aqui eu tinha que me de todo jeito pegar ferro aí galera 5 slot a mais tá se você tá começando aí acontece mochila militar você pega ali ou crafita quando libera aqui ó cadê ela não liberou aqui para mim questão de level né e ela ganha 5 slot depois mais para frente a gente consegue a mochila militar uma mochila tática aí acontece ganha mais outros 5 slot né e depois a gente monta a moto a moto vem com dois lotes só que ela vira é 8 né então com a mochila tática que libera todos aqueles lotes com mas a moto com 8 lugares a gente consegue farmar nas áreas vermelhas de boa apesar que só peredeira tem vermelha floresta não né aí começa a farmar na peredeira vermelha levando tudo do mais top do melhor belezinha aí fica da hora mas aqui ó como a gente tá começando aqui então a mochila militar né já vai ser uma evolução e tanto aqui para nós hein aí vai ser show de bola né vamos aqui ó vamos ir vamos aqui aí rapaz já tá vindo bicho aqui ele mira bichinho já tá vindo aqui né o cutelo dá para farmar de boaça né bacana aí para tá farmando ó bichinho ele tá ali parado ó só viu cabeça caindo só cortou a cabeça fora que que é isso que que é isso vamos aí vamos aí vamos aí né pega aqui aqui beleza 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 ó vou usar a frutinha aqui ó no lugar desse feijãozinho aí é a gente tem ver possível nem vou usar esses 20 feijão nessa 20 lata de comida né só que dependendo da situação pode vir muitos zumbis em conjunto em mim pode vir grandão e os pequenininho pode vir boot chato e tirar uma boa energia minha né então a gente veio ali mas em questão de ser precavível o zumbi vai vir atrás de mim quer ver eita só pelo menos deixa eu pegar o bichinho aqui ó vamos lá vamos lá né o cutelo também além dele ser uma boa arma para farmar né ela ele não é uma arma tão poderosa como muitas outras mas essa aqui não é uma área difícil então ele fica de boa é então além dele ter um poder bom para essa área ele também é rápido né e ele dura bastante olha o tanto de de porrada que eu já dei ó e ele gastou ali praticamente só uns um quarto mas um pouco mais de um quarto né gastou ali uns 30 e poucos por cento ali ó dele então meu engana aí pegando aí não enche minha vida ainda porque a gente vai subir de level e ela já vai encher tá só matar aqui os zumbis eles que estão ali ó ela já vai encher deixa eu ficar abaixo aqui ó eu peguei ele nas costinhas de boa de boa de boa vamos que vamos vamos que vamos porradão ó quase galera ainda não subiu ó pior que tem um grandão hein deixa eu ver se eu vou matar o pequeno minha energia vai encher vai ficar de boa ó aí pula aí pula 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 e não quer pular não hein só tá de boa fica aí então parado fica aí parado ó achei que tinha matado mas não matou não vamos aqui vamos que vamos vamos que vamos peguei ó cutuca 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 beleza taco ele de beisebol tá eu vou colocar esse do combustível aqui porque em breve a gente monta a moto aí ele economia de energia né economia de gasolina né então aqui ó vamos que vamos que vamos beleza ó já matamos quase todos os zumbis né vamos pegar aqui ó vamos vamos achar tem esse acho que mais um baú lá em cima né acho que eu não peguei todos não abre 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 beleza né vamos ver para que vai ver para que cadê acho que tem mais um baú acho que tinha mais um baú olha impressão minha não achei eu peguei todos né peguei todos tão bom ó vou colocar tudo aqui e dar os itens de cura que se eu precisar me curo tá o resto pode ficar aí acabou e ó vou comer essas pretinhas aqui né e beleza vou colocar vou usar isso aqui se precisar que eu volto só com 20 do outro tá vou colocar no alto galera para deixar ele farmar tudo que é necessário aqui tá machadinha picareta pedra de ferro e tudo mais se vier a boot a gente vai dar porrada deles ali que estão voltando agora então galera não deu recurso a coletar acabou que já deu aqui né não tem mais recurso para coletar que foi tudo acabou que eu tinha acabado de fazer uma machadinha ali ela ficou nova ali né picareta né mas tá de boa tá de boa temos aqui galera esses itens que eu deixei aqui e os daqui né vou comer essas frutinhas eu vou colocar a boca eu falei como eu falei não gasto nem o da comida enlatada né vou apagar a marcha ao tanto galera eu vou apagar um pouquinho dessa machadinha picareta né e vamos ver o que que a gente vai levar né essas essas esse tanto de fibra que eu sei que não vai né então se for vai só 20 deixa eu ver aqui ó essa madeira aqui não vai né então pode ser essa madeira deixa eu pedra aqui ó tem pedra 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 essas seis aqui também não né como aqui ó você 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 ferro esses 11 aqui eu vou ver então temos aqui semente cenoura com certeza vai né isso aqui ó parafuso vai esse daqui vai couro vai pegar um pedaço de pano carne fita e vamos ver aqui ó esse daqui eu não lembro quantos que eu já tenho lá e olha galera já levando praticamente tudo tudo o que que ficou aqui ó corda né esse daqui que eu não sei se eu vou trocar isso aqui não precisa né fiação não precisa água aqui ó vou beber aqui ó não vai precisar o peru que como tem um só então não vou levar só tem seis pedra não vou levar essas doze sucatas e aqui quando só tem 11 ferros eu vou dar preferência para os outros itens né poderia trocar um desses dois né mas como eu já tenho um mocado lá eu vou levar a frutinha aí né e olha aí galera que topzera né então mochila aí já cabendo muito mais itens aí para nós muito de boa deixa eu pular ali para minha base que eu já vou abastecer as bancadas lá que elas já estão meio elas estão paradas lá então galera é deixa eu ver aqui ó peraí 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 vou colocar essa frutinha aqui né vou colocar a semente de cenoura aqui coloca aqui aqui já vou pôr ferro para queimar ferro para queimar pedras tá vou pôr pedra aqui e vou pedra aqui e o resto vem para cá né vocês vêm aqui deixa eu ver madeira madeira por enquanto fica aí couro a gente põe esses couro aí eu vou guardar as pecinhas aqui acho que vai ficar cheio já esse baú hein tá enchendo tá enchendo aqui ó não tô com nenhum eletrônico ali vou pôr você aqui né e você e você ó enchendo aí ó vou fazer aqui mais um pano grosso aqui ó vou pôr para fazer aqui né que quando precisar de fazer roupa desse material já tem um mocado né carne crua então por enquanto fica essa quantidade aí mesmo né e você aqui e vem essa arminha para cá né então galerinha tá aí né o nosso farm aí sensacional tá nosso farm aí show de bola não tem semente é preciso de farmar madeira hein preciso de madeira galera depois a gente vai tá arrumando a madeirinha aqui do ferro aqui ó já tá enchendo bastante hein bastante deixa eu ver aqui como tá isso daqui ó vou pôr prego para fazer aqui e tá de boa por enquanto galerinha comenta aí que vocês acharam tá muito obrigado eu sou o balto e te vejo no próximo peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera calma é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até os anos de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixo na descrição